Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa arvorezinha de natal feita com lacres de latinha. Eu espero muito que vocês gostem e se inspirem aí a fazer também. Então meninas, para esse projeto nós vamos precisar de um cone de isopor ou um feito com duas ou três folhas de papel sulfite também dá certo, ele fica bem firme. Lacre de latinhas de cerveja, refrigerante, qualquer coisa que vocês utilizarem aí ou se vocês conseguirem que alguém junte para vocês também é legal. Fita crepe e o meu eu vou pintar com essa tinta spray no prata. Essa aqui no caso é a é a cor alumínio e cola quente. Vamos ver lá com esse projetinho. Eu vou começar aqui cobrindo todo o meu cone de isopor com fita crepe. Eu já já comecei aqui ó e aí a gente vai pintando assim os pedaços e vai tomando cuidado sempre para sobrepor porque o isopor ele não aguenta a tinta spray tá então ele não pode ficar em contato com a tinta spray. Eu poderia ter pintado e como a tinta ela pega muito bem no na fita crepe eu achei bem interessante tomar cuidado para fechar bem não deixar nenhum nada nem um pedacinho em contato com o com o isopor tá ó bem fechadinho uma sobre a outra vai sobrepondo para fechar bem todo revestido todo cobertinho com a pita com a pita crepe agora eu vou pintar esse aqui com a minha tinta aqui dentro dessa caixa olha como pega bem vou esperar secar e já volto olha gente já secou tá ficou ótimo pega super bem na fita crepe como eu falei para vocês é só um fundo não tem problema se ele encostou em alguma cor lá na lateral da caixa que eu pintei no caso é então é só um fundo né porque depois eu vou pintar de novo né da a as lápis de latinha para poder ficar uniforme né de uma cor só porque eu tenho várias cores aqui ó tem vermelho tem verde tem o prata né se eu tivesse tudo no prato eu ia até deixar sabe mas não é o caso então eu vou colar e depois eu vou dar uma outra de mão aqui de tinta então vamos lá vamos começar a gente começa aqui ó essa pontinha aqui que tem mais latinha aqui rola aqui embaixo eu vou fazer toda a volta primeiro uma bem próxima da outra dá um trabalhinho mas eu gostei tanto do resultado eu falei deixa eu mostrar pra elas como é legal também reaproveitar as coisas né a gente vai colocando assim ó vai lá pra ela ficar direitinho assim ó pra você colocar no chão porque eu não pretendo colocar em cima de nada tá gente vou deixar ela assim mesmo a primeira fileira dá um trabalhinho porque você tem que ir ajeitando ela pra ela ficar em pézinha né então dá um trabalhinho a mais mas as outras são bem de boa olha assim vocês vão colocando e vão é deixando ela sempre numa base pra poder deixar a as os latres na já na posição de deixar em pézinha que depois de colado se ele secar torto ele você não vai conseguir deixar em pézinho tá bom então sempre colando e já deixando ele assim no formato que você vai deixar ele se você for colocar num vasinho qualquer coisa ok mas eu acho que assim também você consegue alinhar eu acho que fica bacana fica assim e agora eu vou partir pra segunda fileira eu posso intercalar aqui entre um e outro como eu posso pôr um bem em cima do outro tá eu vou intercalar pra ver que eu acho que ficou mais interessante é um trabalhinho de paciência mas artesanato é um trabalho de paciência né gente bom pessoal aqui ó já terminei a segunda fileira olha que não tá ficando bonitinho vocês vão ver depois quando tiver mais pra metade o efeito que tem olha terminei a terceira fileira e eu tenho uma coisa pra dizer é aqui da terceira fileira em diante você já consegue passar é cola pra colar dois três de uma vez tá sem ter que ficar pegando a pistola de cola toda hora tá então vamos lá vou continuar e eu tô tentando por todos eles em prata eu não sei se eu tenho é pra ela toda né mas eu acho se eu conseguir eu vou deixar assim mais natural tá bom sem ter que pintar de novo vamos ver eu tô colocando elas assim uma mais pertinho da outra mas você pode espaçar mais aqui tá fica a critério de cada um eu tô preferindo colocar ela assim uma mais juntinha da outra como eu disse né artesanato é isso por isso que eu às vezes não gravo pra não fazer correndo se eu não tenho tempo eu não gravo porque tem que ser devagar não pode ter pressa eu vou correr eu vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho pra adiantar e já volto o eu 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 Olha gente, como eu tô conseguindo passar mais cola E tá dando pra sustentar Eu fiz um teste num outro Num outro isopor Sem forrar ele Não deu certo, tá? A cola quente, ela esquenta muito Toda hora tem que ficar desligando Não achei prático Então você forrando, ó Você consegue passar uma tinta spray Você consegue pôr mais cola A cola pode até ser um pouquinho mais quente Porque assim você consegue passar Ela aguenta esperar você até pegar o lacre Então eu achei bem melhor Ó A cola tá quente, tá vendo? Então de vez em quando tem que voltar, segurar Aqui foi pouca cola Isso vai acontecer Mas o resultado é bem bacana Fora que é uma coisa de reaproveitamento, né? Então eu achei bem interessante Fiquei olhando pra esses lacres Falei que precisava dar um fim Bacana pra esses lacres Eu fiz alguns projetinhos aqui Na minha casa Porque eu realmente não quis comprar muita coisa de Natal esse ano Então eu dei uma reaproveitada no que eu já tinha Mas infelizmente Eu não tive tempo de gravar Mas vocês vão ver depois No No tour da No vídeo de decoração de Natal E eu vou explicando pra vocês mais ou menos O que foi que eu fiz O que foi que eu consegui reaproveitar em casa Vamos ver pro ano que vem o que vai acontecer Se eu vou conseguir me dedicar mais ao canal Vamos ver Vamos aguardar Já estou quase chegando no meio Acho que mais uma já chegou no meio Mas Fala a verdade Olha Não fica legal? Não fica bem interessante? Bom, vamos lá Eu vou acelerar o vídeo, tá? Bom, vamos lá Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisinha Às vezes você bate a mão E ele acaba soltando, né? Porque é alumínio na cola quente Ela fica firme, tá? Depois que ela estiver sequinha Não tem tanto perigo de ficar quebrando De ficar caindo Mas às vezes você bate a mão e cai Olha, às vezes a cola está muito quente também Não dá tempo de secar Você bate a mão E tudo Mas é só vir e colar de novo, tá? É o que eu vou fazer aqui, ó Com esses dois que caíram Tá? E pode pôr cola Não tem problema nenhum Caiu mais um aqui É porque a cola está muito quente Eu vou desligar ela um pouquinho Olha, eu aqui eu consegui concluir Mas eu quis dar um espaço aqui Ó, bem aqui nesse meio aqui Eu quis dar um espaço maior Pra poder conseguir que desse todos os meus lacres no prata, né? Sem precisar usar os coloridos Mesmo assim Já estaria bom, né? Mas como me sobrou alguns lacres Eu vou preencher aqui alguns buracos que ficaram Tá? Não, não, não tem necessidade Ok Mas eu, como me sobrou Eu vou colocar Tá bom? Bem aqui, ó Onde ficou O buraquinho aqui, ó Olha Eles ficam firmes, gente É um ou outro que cai Porque a cola às vezes está um pouquinho quente demais Mas eles ficam super firmes, tá? Olha Eu consegui finalizar E agora eu vou conseguir usar todos os pratas Eles ficam firmes Mas hora ou outra cai um Porque às vezes a cola está muito quente Ou então colocou pouca cola Então ele vai Ele cai Mas é só recolocar Inclusive a colinha que fica Desse que caiu Já serve de base Pra ele colar melhor Tá? E agora eu vou finalizar ele aqui, ó Aqui em cima Eu vim com os lacres até aqui em cima Bem na pontinha, ó E agora eu vou finalizar ele Com um acabamento aqui no topo Bom, meninas Eu quero aproveitar o que eu tenho em casa Então eu não quis comprar nada Pra colocar aqui no topo Tá? E eu dei uma olhada aqui O que eu achei foram esses lacinhos aqui Que eu uso pra customizar roupas e tal Mas eu acho que não vai ficar bacana Então eu optei Por colocar esse laço aqui Que é do ano passado Eu fui lá na minha caixa E achei esse laço aqui E é esse que eu vou colocar aqui no topo dela Vamos ver se vai ficar bom Olha, eu acho que ficou bem bacana Vou mostrar pra vocês direitinho agora E eu achei que ficou muito legal Principalmente porque foi um reaproveitamento, né? É... Eu acho que é muito bacana Quando a gente consegue fazer alguma coisa Que a gente gosta Com coisas reutilizáveis, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado também Olha, ainda me sobrou alguns lacrezinhos aqui, ó Tá? E eu vou deixar assim Não vou nem precisar pintar Porque os meus lacres na cor prata deram certo, né? Então ficou assim, ó Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar um like aí Pra ajudar o canal Compartilhem essa ideia Vamos reutilizar as coisas Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau